Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoal, passou da meia-noite e não pode mais rir O que é? Quem tá falando o quê? Alá, 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 alá Alá, alá Tá falando? Alá, alá Mete multa, pode descer aqui, mete multa Falta de respeito essa merda aqui, ó Desce com cuidado aqui O que que foi? Alá, 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 tá falando Tudo bem? Você tomou banho Tomei banho Gostoso, né? Gostoso Obrigado Não, é o... O que que foi, irmão? O que que foi? Hã? Tá grande aí Consideravelmente O que que é? Razoável Razoável Já tinha visto isso aí? Você tomou bomba ou coisa? Ô, guardião, mete multa aí Deixa eu ver se eu consigo aqui Ah, mete multa aí Falta de respeito essa merda aqui Vai, mete multa Ela já ganhou multa? Ô, guardião, vem cá Vem cá Vamos ver se o... Funcionou aqui o papo Vem cá, guardião Vem cá Ah, não Ah, não, caralho Ah, não, agora Ah, não Ah, não Ah, lá Não, aí não dá, André Ah, que é uma zona 3, 2, 1, olhos abertos O que que foi, irmão? O que que você tá fazendo aí? O que que houve, irmão? Você tá armado? Você tá armado? Não pode tá armado aqui, velho Volta Volta aqui Vem cá, vem cá Ah, tá Vem cá, guardião Vem cá Você não tá armado, não Ô, guardião, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Cadê o outro, guardião? Tá todo mundo aqui Vem cá, vem, não Vem cá O que que foi Que que tá acontecendo aqui? Não, não é minha O que que é? Tá todo mundo vindo Tá, então vem cá Vem cá Sobe, é absurdo Olha lá Pô Não, é horrível É um absurdo O que que é? Não tem graça nenhuma Eu também acho que não Senta aqui Não vai dar o papel O que que você tá achando? Ela ganhou o papel Ela merece mais André, peraí, peraí Senta, senta Estamos com um problema Ela tá brava aqui Ela tá brava aqui Filho, não pode rir Eu tenho um filho que eu posso mandar Nicolas, não dê risada Cadê o Nicolas? Puta, o que que é? Desobediente É desobediente ele, né? Senta aqui, vai Tô entendendo nada aqui O que que tá acontecendo? Fala pra ele Puta, que pariu Alguém entende? Alguém entende? Pato? Eu entendo Ah, você entende? Vem cá Vai lá Vem cá, Gordião Peraí, peraí que ele tá numa crise Tem um pato aqui Mas não, isso aí é alienígena Tem que ser pato Ah, agora falou Meio pato Ah, agora sim O que que ela falou? Isso Que ela não tá entendendo? Eu não Mas fala pra ela assim Levanta Não fala, patês Não deu, ué Não tá Não tá Ué, não entendeu nada Pode sentar É, senta lá, vai Tá tudo bem? Dá uma espacinha Não, não, não Senta, pode sentar Aqui, ó Isso Peraí, pessoal Coitada aqui, André Ó, o bicho tá irritando ela Tira aqui O que que é? O negócio aqui O que que tá falando? Yala Hanele Havna Não É uma palhaçada André Agora Tá com problema Não, agora tá fazendo Jus ao nome, André Peraí, peraí, sério O que que é? Não sei também Você já conhecia aí? Já conhecia o? Não, mano É É o capivara, velho É o kidivara É o capivara Capivara Vara É o capivara É o capivara Vara Nome dele País do Anjú Só nesse teatro Mais ou menos, pessoal Tem gente que foi multada Porque vão respeitar É A gente já fez esse show Mais ou menos Umas 33 vezes Mais ou menos 33, é 33 É, o que foi? O que que foi? Foi Vem cá Absurdo Não, eu ganhei Vem cá, vem cá Vem cá 33, né? Sério? Eu tô rica Eu tô rica Não, eu tô rica Eu ganhei Ganhei Você veio com quem? Com ela Ah, você veio com ela Vai dividir, então Não, eu ganhei Não, eu ganhei Eu ganhei Puta que pariu 33, puta que pariu Agora Então, senta aí Já tinha visto isso Na segunda Segunda Vocês buscam lá O dinheiro O que que é? Não entendi nada Repete Vamos Vamos organizar É É Cadê o Vini lá Que esqueceu Vamos só organizar aqui Pra não ter problema É falta de respeito É uma falta de respeito Não dá papel, olha aqui Olha lá Acabou de ganhar E tá rindo Vai acabar Tá errado O que que foi? Você tá falando o que? Você não entende O que ela fala? Não Tá aqui, mano Enbolada O Sunny Aqui Tá E o árabe Tá Tá incomodando muito O que que é? O que que é? O papel não dá O que que é? Para de rir Você também É Eu não consigo Tem que dar um exemplo Velho Ó Posso falar um negócio agora? Faz Faz muito tempo assim Que a gente não faz um show Onde tem tanto problema E poucas pessoas Conseguem se manter Firmes Cara Eu preciso te agradecer Porque Olha a confusão Que deu E você foi um cara Que Conseguiu Cara Ó Agradecer Esse cara aqui Porque você foi muito Foda Cara Você se manteve Muito Muito firme Cara Você foi Foda Velho Você se manteve Firme E não é fácil Não é fácil Eu vou falar aqui assim Numa situação Dessa Eu não conseguiria Me manter assim Obrigado É uma satisfação Ter gente assim Vai Vai lá Pode ir lá Vai Foda-se Que confusão Ela está brava Ela está aqui Ela é sua Não Ela é sua Sada Sada Não tem graça Mets Você montou o seu filho O que que é? Não adianta Não adianta O que que eu estou Vamos lá Vamos lá Não Não Eita que parida Ela está me Não 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 3, 2, 1 Olhos abertos Irmão Você encanou Com o menino Você encanou Com esse cara Agora fondeu Na verdade Ele está lá em cima O terrorista Ele está Vem cá Vem cá Guardiã Vai Vem Vem que a gente já está É falta de respeito O pessoal não entende Eu estou cansado Eu estou cansado Eu não vou me entregar mais nada Não vou mais levar papel Eu vou ficar sorrindo Lamentável Eu acho muita falta de respeito Melhorou né Não Não Você tem que É Não Não estou rindo não Mete multa nele Vai Sua bosta Aqui Vai Estou rindo Eu não sei o que ela está falando Eu não sei o que ela está falando E o Habib Vamos Não é possível Cara Ele vai Ele vai sair daqui No 3 No 3 Ele sai daqui No 1, 2, 3 E vai para o seu colo Agora pronto Ele some Isso Pronto Não está mais aqui Não Não está mais aqui Sumiu Sumiu Ele era irritante Sim Ele ficava cantando Habib Habib Só Por favor aqui Só trocar aqui você De lugar com ele aqui Isso Vai Você vem para cá Senta aqui Dá os papéis aqui Isso A gente já vai conversar Tá Senta aqui Encosta aqui Ele está Ele está Vamos lá Galera Descruze Descruze as pernas Só para a gente ver O cara aqui está manjando Do lado Galera Não pode ir Puta que vai Incostem lá atrás Todos vocês Pés para frente Isso Encosta Isso aí Perfeito Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando eu jogo Quando ela estoura Vocês voltam naquele estado da hipnose Tão gostoso E essa granada Ela está aqui no meu bolso Aqui Vou tirar o pino Remesso Cinco Quatro Três Dois E um Uma salva de palmas para eles E chegamos ao final De mais um show Uma